Oi, Shalom, graças e paz a todos, uma boa noite, Shabbat Shalom a todos, estamos aqui em casa, o pastor Júlio, o pastor Jarbas, minha esposa, o Vinícius, nós vamos trazer uma palavra de refrigério para a tua vida, nós temos passado por momentos difíceis, vamos estar aqui pedindo a Deus, para a gente, para Deus perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, tem sido muito difíceis nos dias, mas eu creio que Deus vai trazer uma palavra de cura e refrigério para as nossas vidas, para o glória de Deus, amém, pastor Júlio? Amém! Glória a Deus! Amém, que Deus abençoe a todos, estamos aqui, né, unidos, como o Tom já relatou, né, para que nós estamos orando e levando a palavra do Senhor até você, um momento tão difícil, difícil, né, que tem andado as nossas vidas, mas nós temos a certeza no Senhor, através do seu, do seu filho, né, através do seu filho, nosso salvador, Yeshua Hamashia, né, conhecido para muitos como Jesus, né, é nele que nós esperamos a nossa vitória, amém? Também, agora a gente vai passar as ervas. Graças a paz, vocês, irmãos e irmãs que estão nos vendo, também nós gostaria de falar que sabemos que não passamos um momento difícil, né, assim como nós estamos passando um momento difícil, também o tempo do Senhor passa um momento difícil, que os irmãos também fiquem em oração, que todos permaneçam firmes no Senhor Jesus Cristo, né, que logo Deus vai entrar com providência, eu tenho certeza que a vitória vem logo após a tempestade, tem a bonança também para a vida de todos, amém? Amém, glória a Deus. Janier? Eu quero agradecer a presença dos pastores aqui, né, quero agradecer primeiramente a Deus, né, que sem eles nós não seria possível essa live, e a todos que estão vendo essa live também. Vinícius? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer aqui um breve estudo, só que eu vou pedir para o pastor Júlio estar orando, né, no caso, uma oração, para passar isso tudo da paraxá Tissave, né, significa ordenar, né, então vamos, você está orando, pastor Júlio? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, onde você estiver aí, se puder, fechar os olhos, senão fique em espírito, amém? Que nós vamos estar pedindo ao Senhor para que venha nos perdoar em primeiro lugar e nos abençoar também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e querido, nós queremos nessa hora, Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, nossas falhas, pelas nossas transgressões, meu Deus, porque sabemos que nós somos falhos e erramos todo dia diante de Ti, Pai, mas pela Tua santa e rica misericórdia, o Senhor nos socorre, o Senhor nos levanta pela mão direita, Pai, e o Senhor nos ensina a caminhar em Tua direção. Meu Deus, porque a nossa direção, Senhor, minha e dos meus irmãos, Senhor, a nossa direção, o nosso objetivo, Senhor, é o Teu reino, é o reino que está por vir. Meu Deus, nós queremos Te agradecer por imenso e tamanho amor para conosco. Meu Deus, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, pelo nosso trabalho, enfim, obrigado por nos conceder, Senhor, o direito de levar o Teu santo evangelho às pessoas, às vidas, Senhor, que estão perecendo aí, Senhor, no mundo, Senhor, onde muitos, Senhor, estão analfabetos da Tua palavra, Pai. Meu Deus, para que essas pessoas possam, Senhor, também ter o direito de Te conhecer, ter o direito, Senhor, de Te adorar uma vez, Senhor, que é um dom fantástico Te adorar, Pai. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos deu esse dom e esse dom está aberto àqueles que queiram, Senhor, adentrar os Teus preceitos, as Tuas leis, Pai, para que possa também Te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, visita, Senhor, a vida do meu irmão, visita a vida da minha irmã, Pai. Senhor, visita, se alguém, Senhor, se alguém que está nos ouvindo, está nos acompanhando, Senhor, através dessa live, estiver passando momentos difíceis, ainda além desses que nós já estamos vivendo, Senhor, com esse coronavírus, se tiver alguém passando problemas mais difíceis, aos seus olhos difíceis de ser resolvido, eu peço ao Senhor que o Senhor visite com poder e glória nessa hora, Senhor, trazendo restauração, que o Senhor visite casamento, que o Senhor visite trabalho, que o Senhor visite, Senhor, vida sentimental, que o Senhor possa trazer restauração em meio ao Teu povo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Exu, eu quero agradecer por esse momento tão especial, pela vida dos meus irmãos aqui, Pastor Jarba, Vinícius, Pai, minha esposa, Pai, que nós possamos ser canal de bênção nesse momento. Perdoe pelas minhas falhas, pelos meus pecados, para que o seja Tua palavra, meu Pai amado, nós podemos satisfazer a nossa alma, meu Pai, sabendo que só o Senhor que pode, a Deus amado, pode trazer o refrigério para cada um de nós, Pai, assim também pelo Teu povo que está sofrendo, Pai, que está clamando pelo Teu nome. Então, que neste momento, Deus amado, poderoso, que em nome do Teu Filho, Exu, Arramaxia, o Senhor entra com providência, Pai, sobre a vida de cada um, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é uma porção muito interessante. Estou com meus irmãos aqui. É uma porção que vai falar com nós. É a porção de sábio, né? O paraxá de sábio, que significa que ordenou. Os irmãos vão estar abrindo em Levítico, capítulo 6, né? Vamos estar meditando em Levítico, capítulo 6. E é uma porção muito interessante que fala sobre o pecado, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas e nós estamos num processo de transformação. nós temos que estar a cada dia, né? Nos controlando o nosso temperamento, as nossas falhas, porque as coisas não têm sido fáceis. Mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Vamos começar lendo o primeiro do 1, né? O versículo 1 ao versículo 5. Quem quiser ler. Está aqui, ó. Está lendo aqui. Pode ler. Levítico 6, né? É isso, Levítico 6, vai do verso 1 ao 5. 1 ao 5. Diz assim a santa palavra. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou o que deixou na sua mão, ou o que deixou na sua mão, ou o roubou, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o pedido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos em que o homem costuma pecar, será, será pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que ele foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso, acrescentará o quinto, aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. Glória a Deus! Essa porção aqui, pastor Júlio, é muito interessante. Perdão, né? E o mais interessante que vocês viram aí, que quando a pessoa pecava contra o seu próximo, ela pecava contra Deus. E muitas vezes a gente não entende aquela passagem que Jesus fala em Mateus 22, que dos dois grandes e maiores mandamentos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, que é o seu próximo como a ti mesmo. Nós podemos ver que aquele mandamento foi tirado dessa porção, né? Onde a pessoa praticava uma infração, uma transgressão contra o seu próximo. E o mais interessante que a palavra transgressão aí, não está a palavra avó em hebraico, está a palavra ma'al, né? E ma'al significa delito, no sentido de você ficar despido perante Deus, né? Porque a palavra ma'al, ela vem de uma raiz hebraica que significa manto, ou roupa, né? Então, quando a gente pecava contra Deus e fazia, dava mal testemunho ao seu próximo, nós estávamos despidos, né? Isso lembra alguma coisa de Adão e Eva, né? Lembra que Adão e Eva, eles pecaram, eles viram que estavam nus, né? Então, tem o mesmo sentido, está no sentido de você estar descoberto das suas vestes e você demonstrar as suas falhas. E todos nós que estamos aqui hoje para falar sobre isso, né? E o mais interessante é que hoje em dia as igrejas, pastor Júlio, pastor Jarbas, As igrejas, elas ensinam que nós temos que perdoar o nosso próximo. E é verdade, temos que perdoar o nosso próximo das falhas, mas as pessoas esquecem que a Bíblia também ensina a restituir aquela infração que foi feita, né? Você já viu alguém pedindo perdão para outro e restituindo aquele mal que aquela fez? E nós podemos ver que, até o pastor Júlio, que está no versículo 5, nós podemos ver que era para ser usada a palavra, quem praticou opressão sobre o seu próximo, né? A palavra opressão aí é a palavra hebraica, asak, né? Que significa asak, que significa oprimir no sentido de você persuadir a pessoa, né? Quantas pessoas hoje estão oprimidas, pastor Júlio? Muitas. Pastor Júlio falou para mim que passou, hoje também passei algumas provas aqui, passou prova no trânsito, e alguém tentou oprimir o pastor Júlio ali, né? Sabendo que o servo de Deus ia vir aqui em casa, para a gente trazer a palavra para você, uma opressão no trânsito, a pessoa tentou oprimir, né? E nós passamos opressão por todos, no caso, os dias, né? Então, é quando a pessoa oprimia a outra, ela pecava contra o próprio Deus. E por que que, quando a gente peca contra o próximo, a gente pega contra o próprio Deus? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E a gente faz mal ao ser humano, que a imagem e semelhança desse Deus, automaticamente, nós estamos pecando contra aquele que o fez, né? E quando nós restituímos, né? Nós podemos ver que é liberado o perdão, né? E existe, pastor Jarba, pastor Júlio, existe três palavras na Bíblia hebraica para perdão. Uma das palavras é a palavra selar, que é que está no texto aí, que é um perdão no sentido de se soltar. É como se tivesse uma corrente que te prende e, no caso, aquela opressão que a pessoa fez, nós ficamos com o coração preso sobre aquilo. É como se fosse uma corrente que nos prendia. E a partir do momento que você solta, né? Que você libera o perdão, é solta essa dívida, né? O mais interessante é que o verbo selar, que é o verbo perdoar, ele está no... E no caso, quem estuda hebraico sabe, ele está no tronco verbal nifal, né? Forma ativa, né? Forma passiva ativa. Ou seja, ele será perdoado quando houver uma reestruturação, uma restituição. Então, ou seja, se você está ouvindo essa live, está conosco aqui, a partir do momento que você solta, libera perdão àqueles que te fez mal, é necessário que as coisas começam a fluir e as brechas são tapadas na sua vida. Quantas brechas, né, pastor Júlio, nós passamos as experiências lá na congregação de pessoas que têm dificuldade de pedir perdão e Satanás, ele faz o quê? Ele entra na vida da pessoa, né? E enquanto a pessoa não libera perdão, as coisas não fluem, as coisas não saem da mesmice, né? E nesses momentos tão difíceis que estamos passando, nós estamos com esse trabalho de apregoar o perdão do Senhor sobre nossas vidas, né? E quando esse perdão era dado, né, aconteceu algo muito interessante. Quando ele vinha até o sacerdote, nós estamos aqui como sacerdote do Ministério Evangelístico Acamencião, e quando a pessoa procurar o sacerdote, o sacerdote era incumbido de fazer o quê? Não só de executar ali a oferta ali de expiação, né, de pegar o animalzinho ali e embolar o sangue do animal pelo pecado da pessoa, mas o sacerdote também tinha a função de fazer o quê? De instruir no caso da pessoa. Então, por exemplo, se nós pudéssemos, vou botar naquela época, o pastor Jávio, o pastor Júlio, o sacerdote, a pessoa chegava até o sacerdote com o seu novilho ali, né, com o seu cordeiro, né, com a palavra cordeiro em hebraico é ieil, chegava com o seu cordeiro ali e ela tinha que confessar os seus pecados ali, né, e se tivesse alguma dívida com a pessoa, o próprio sacerdote, ele ajuntava as pessoas ali e fazia um liberar perdão para o outro. E dentro da instrução de Deus, eles faziam que reconhecesse as suas falhas e os seus erros e restituísse a pessoa nesse sentido. Então é algo muito interessante que aconteceu naquela época e nós conseguimos trazer hoje para os dias de hoje também, né, da mesma forma. E pode ler o verso 6 e 7. Eu me lembrei como, é, Jesus, quando viu o Zaqueu, né, falou, Zaqueu, se eu falo de alguém, eu vou ver alguém, eu restituí sete vezes mais, querendo? Então já está nesse, então Jesus veio fazer isso também, né? Sim, ele pegou, praticamente ele pegou a base dessa porção, né, que ele tinha, por quê? Porque, qual que era o intuito dele ir na casa de um pecador? É, desenvolver, o que é que aquela pessoa reconhecesse o seu erro, né? E Jesus, como sacerdote, pastor Jato, falou, pastor Jato, falou muito bem, como sacerdote, ele fez o quê? Ele fez com que Zaqueu reconhecesse o seu pecado, né, e ali, né, os seus pecados foram perdoados nele mesmo, que era o próprio Cordeiro. Olha só, que maravilha, 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 é, maravilha. Aí, Tom, só para entrar em confirmação aí com os irmãos, aqui em Efésios 4, 25, diz assim, ó, Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Isso não faz entender que a gente vê que muitas pessoas, através de calúnia, a vida dela é parada, é estacionada, porque vem sobre sua vida uma calúnia, através da mentira, né, e isso lhe traz tristeza, lhe traz dor no coração, né, E traz muitas outras coisas que a gente, se nós formos abordar aqui, é, para o estudo, o estudo não continua. Mas, eu gostaria de dizer, para você que está ouvindo essa live, que está acompanhando, se atentar sobre isso. Aleluia. Você teria caluniado alguém, falado algo sobre aquela pessoa que, verdadeiramente, não existe, né, Aquela pessoa, de repente, ela não cometeu aquele delito, e, de repente, a gente vai e fala algo sobre aquela pessoa, e para a vida daquela pessoa. Então, gostaria de deixar essa mensagem para você, se atentar, ficar atento sobre isso. Se você fez, vá até ela, primeiro peça perdão para Deus, né, e depois vá até essa pessoa e peça perdão, porque isso precisa ser resolvido, amém? Amém. Muito bom o que o Pastor Vídeo falou. E se pedir perdão, tiver a oportunidade de restituir a pessoa, restituir. Porque, às vezes, né, Pastor Vídeo, a pessoa vai lá, faz um furto, pega alguma coisa, e, às vezes, ela tem a oportunidade, além de pedir perdão, de restituir. Daí, você pode ver que a Torá nos ensina aí que a pessoa, ela tinha que retribuir com até cinco vezes mais, né, para compensar aquele mal que ela fez, e faria com que cessasse aquela contenda entre eles. Ou seja, o perdão, ele era perdoado por completo. Inclusive, no capítulo cinco aí, fala que é para restituir por inteiro, né, é a palavra xalé, que é por completo, né, que vem da palavra xalão. Então, é muito, no caso importante, a pessoa entender isso, amém? Amém. Verso 6 e 7 agora, né? É, vem aqui. E por oferta pelo pecado, estará o Senhor, o cordeiro sem defeito, do rebanho, conforme a sua validade, validação, para oferta pela culpa, a qual entregará o sacerdote. Assim, o sacerdote fará, por meio dele, a expiação diante do Senhor. Ele será perdoado qualquer e todas as coisas que fez, pelo qual se tornou culpado. Aleluia, Deus. Então, ou seja, a pessoa trazia, como a gente falou, que ela trazia, obrigado, filho. A pessoa, ela trazia o... Vê se os pastores que abrem, tá? A pessoa, ela trazia, né, ela trazia o cordeiro, né, e o sangue do cordeiro ali, né, e o sangue do cordeiro ali, né, Porque muitas vezes as pessoas pensam que era só levar o novilho ali, né, o cordeiro, E não tinha uma instrução ali, ah, peguei, vou lá levar lá. Não tinha instrução. A pessoa, ela era induzida a pedir perdão e a liberar perdão. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que praticar na nossa vida, e, né, Eu sei que às vezes não é fácil, nós somos seres humanos, nós somos falhos, Mas é algo que Deus, Ele nos coloca, né, e a gente tem que se esforçar para fazer isso. Então, isso é muito importante. Amém? 7, 8, que pode ler? Falou... Acho que foi no 7 que deu, né, 8, 9 agora, né? Falou mais um Senhor Moisés, dizendo, Da ordem a Arão e seus filhos, dizendo, Essa é a lei do holocausto, O holocausto será queimado sobre o altar, Toda noite, até pela manhã, E o fogo do altar se ordenará nele. Amém? Aqui, praticamente, é o nome da porção, É de Sabe, né, que aqui, Deus manda ordenar a Moisés, Que seria criado, né, A Torá Haulá, né, Que seria a instrução do holocausto, né? A palavra holocausto significa, É... Subir, elevar, né? Quando a oferta era queimada, A oferta era queimada, A fumaça da oferta, ela subia, né? E se a oferta fosse uma oferta bem feita ao Senhor, Ela chegava lá com um cheiro suave. Então, por exemplo, Deus vai trazer aqui agora uma instrução Sobre o holocausto, Seria o ensino do holocausto, né? E é muito interessante, Que muitas vezes as pessoas não entendem que Dentro da Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, Existem instruções, né? E essa seria o quê? Seria a Torá da expiação, Seria a instrução da Torá, né? Geralmente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, Em Hebreus, capítulo 7, Verso 13, diz assim, Que se mudando o seu sacerdócio, Se muda a lei. As pessoas pensam, pastor Júlio, Que é mudar a lei de Deus, né? Mas ali está servindo a mudar a lei da expiação. Da expiação. É. Da expiação, porque o contexto de Hebreus 7 ali Fala que Jesus foi o nosso... A lei do holocausto. Holocausto. Não é? E muitas vezes as pessoas lerem o Novo Testamento Não se atentam a que esse conceito foi tirado lá de trás. Então vamos aprender o que seria essa lei? Vamos lá. 10 e 11, né? E o sacerdote vestirá a sua vestimenta de linho E vestirá as calças de linho Sobre a sua carne E levantará a cinza Quando o fogo houver consumido o holocausto Sobre o altar E porá junto ao altar Ora a Deus Depois despirá as suas vestes E vestirá outras vestes E levará a cinza fora do arraial Para um lugar limpo Olha a Deus Isso é muito interessante com o Vinícius Deus Por quê? Porque quando o sacerdócio Ele tinha... É muito interessante Que a própria tradição judaica Ele ensina que Existe um mandamento Que o sacerdócio Ele tinha aqui constantemente Tinha o sacrifício de diário Que seria Da parte da manhã Até a noite O sacrifício de diário Era feito todos os dias E ali ficava sempre cinza E um sacerdote Ele era escolhido Para tirar As cinzas ali E... E eles praticavam A teromar Que seria a oferta de Radashim Ele praticava a oferta de Renovo E... A tradição judaica Explica esse texto É algo muito interessante Por quê? Porque... Eles até chegavam A disputar Para tirar Ali as cinzas Porque eles... Ali seria uma demonstração De humildade Do sacerdote De estar sempre limpando ali E... Alguns sábios judeus Também diziam Que ali Aquelas... O restante da cinza Que ficava Milagrosamente O solo Ele... Né? Chupava também Essa cinza, né? E seria um milagre Afirmando que Deus Ele estava se agradando Do... 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 Do sacrifício Que estava sendo feito ali Corretamente Né? E o mais interessante Que a tradução judaica Diz que os... Que eles Chegavam a disputar O outro método Para quem... É... Faria... Né? A... O... O... Serviço ali E esse método Era o que? Eles lançavam a sorte Eles pegavam um número Né? E o sacerdote O sacerdote pegavam Escolhiam o número O número que saísse Por exemplo Se era o número 7 Né? Ou vamos supor Se saísse o número 40 O sacerdote Eles faziam o círculo Assim Cada um levantava o neve E começava a contar De um Um, dois, três Aquele que chegasse no 40 Ele era incumbido A fazer o serviço Né? Como se Deus escolhesse Essa pessoa Para fazer o serviço ali Então era muito interessante Que eles limpavam A parte do altar Né? E tinha Toda essa simbologia Né? De demonstração De humildade Hoje em dia É muito difícil O sacerdote Querer transmitir No caso A humildade Né? É um pouco difícil Né? Hoje em dia Você vê uma soberba Muito grande Principalmente Que está na liderança Né? Parou na onde? Parou no? Dez Dez, né? Doze Doze Deu o treze E o quatorze Treze e o quatorze É O treze diz assim O fogo arderá Continuamente Sobre o altar Não se apagará O quatorze diz assim E esta é a lei Da oferta De alimentos Os filhos de Arão A oferecerão A oferecerão Perante o Senhor Diante Do altar Amém Glória a Deus A oferta de alimentos Ela tem um simbolismo Muito interessante Que nos ajuda A conhecer Cristo Né? Que seria A oferta de Xilamim Seria a oferta pacífica Né? Quando a oferta pacífica Ela era praticada Ela era uma oferta dada Em agradecimento A algo que você No caso recebeu Então você A pessoa trazia O cordeiro ali Da oferta pacífica Junto com Pães Pães ásimos E o pão O pão ásimo Seria o pão Sem fermento Né? Por quê? Porque a oferta pacífica Ela era dada Da seguinte forma Vamos supor que Você estivesse enfermo Naquela época E Deus te curasse Da enfermidade Você iria até o sacerdote Agradecer Pelo livramento Que Deus nos Dê Que é da mesma raiz Da palavra Yeshua Que é Jesus Né? E nós sabemos Que Ele é o nosso Livramento Né? E quando nós Vamos Dê Dizmos E ofertas Que Deus Nos livrou E nos Deus Você quer dizer Dez Leiprosos Os nove sumiram Né? Voltou Para agradecer Voltou só Para agradecer Inclusive O mundo Que voltou Não era judeu Né? Exatamente Era samaritano Era samaritano Praticava Quer dizer É muito interessante Também Que fala também Quando estava No termino Que o Teve um samaritano Bom samaritano Que ajudou O rapaz Que foi pego Quer dizer Tudo é que Ele fazia O que tinha Na lei Né? Exatamente Amar os próximos E hoje É um pouco Difícil As pessoas Ter esse mesmo Conceito De amar os próximos Entender Que é a lei de Deus Né? Que é o momento Da palavra Seu Jesus É verdade O que é mais interessante Por quê? Esse que voltou Jesus falou o que Para ele? Assim ó Foi curado Agora vai Se apresente Ao sacerdote Que a oferta Né? Então está lá a passagem Então o próprio Jesus Falou assim ó Vai lá Se apresente Ao sacerdote Levítico E leva a oferta Que que seria O que seria Que seria essa A oferta pacífica Né? E o mais interessante Que a carne Da gordura Da oferta pacífica Ela era dada A Deus O sacerdote Geralmente ele comia A oferta Né? Só que a gordura Ele não poderia comer Por quê? Porque a gordura Ela representa O que é a fartura Né? Então quando a gente É abençoado por Deus A gente tem a fartura Amém Isso é muito importante Paramos no 14 Né? 15 e 16 15 e 16 E o restante dela Comerão Arão e seus filhos Sem fermento Se comerá No lugar santo No pátio da tenda Da congregação O comerão Levedando Não se cozerá Sua porção É que lhes Dei as minhas Ofertas Queimadas Coisa santíssima É como a expiação Do pecado E como a expiação Da culpa Amém Glória a Deus Então ou seja Essa oferta Ela era muito importante Também né? Que aí está falando Já da Da oferta De mim rá Né? A oferta De mim rá A palavra Min significa Dar né? Seria farinha Então A farinha Ela é moída Simboliza que o ofertante Foi moído Por Deus Né? E quando a gente é moído Por Deus A gente passa o que? A gente passa por transformação Né? Amém Né? Então a farinha Ela representa o ofertante O óleo representa o espírito E quando jogava o incenso E queimava E a oferta subia Com o cheiro sal Do Senhor Estava Estava representando Que o ofertante Ele foi o que? Moído e transformado Para andar na presença De Deus Amém Você está falando Tom Está aqui Estou aqui acompanhando Levítico 2 Versículo 1 Diz assim E quando alguma pessoa Oferecer oferta De alimentos Ao Senhor A sua oferta Será de flor De farinha Nela deitará O azeite E porá O incenso Sobre ela O 2 Diz assim E trará Aos filhos De Arão Os sacerdotes Um dos quais Tomará Dela Um cunhado De flor De farinha Só mudar aqui a parte E do seu azeite Com todo o seu incenso E o sacerdote O queimará Com o memorial Sobre o altar Oferta Queimada É De cheiro suave Ao Senhor Amém Glória a Deus O que passou Julio Fudeu aqui E falou que era Cheiro suave ao Senhor Porque Ali o ofertante Ele já tinha feito O que? Ele já tinha Pedido por não Dos seus pecados Já tinha Trazido o seu agradecimento E então ali Simbolizava o que? Que ele foi Visitado Ele foi transformado Então o intuito Do sacrifício Era gerar o que? Arrependimento Na vida da pessoa No entanto Que quando o holocausto Era colocado ali Era dividida A porção do Senhor E a porção do sacerdote E a porção do Senhor Era queimada Para que? Para que chegasse Com cheiro suave ao Senhor E quando o sacerdote Ele comia ali Aquele animal Estava simbolizando Algo que foi santificado Para a uniglória de Deus Vamos ler uma outra porção A gente pode abrir Jeremias capítulo 7 Nós vamos entender Que é algo muito interessante Vamos ler do verso 21 a 25 Lembrando que essa porção aqui A parte de Jeremias Capítulo 7 Ele está exortando O pecado no templo Sobre os animais Sobre as árvores do campo Sobre os frutos da terra E acender-se-á E não se apagará Assim o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Ajuntai os vossos holocaustos Os vossos sacrifícios Comei a carne Porque nunca falei A vossos pais No dia que vos tirei Da terra do Egito Nem lhe ordenei Coisa alguma Acerco de um holocausto E sacrifício Mas isso lhe ordenei Dizendo Daí ouvido a minha voz E eu serei o vosso Deus E vos serei o meu povo Andar em todo o caminho Que eu vos mandar Que vos oar bem Mas não ouviram Nem inclinaram os ouvidos Mas andaram nos seus próprios conselhos No propósito Do seu coração malvado E andaram para trás E não para adiante Desde o dia em que Vossos pais saíram Da terra do Egito Até hoje Enviei todos os meus servos Profetas Todos os madrugando Enviando Enviando-os Amém Você viu que aí Que nós estamos falando até agora De sacrifício Que Deus ordenou Jeremias ele fala o que aí Fala que Deus não ordenou O holocausto e sacrifício Geralmente Os teólogos Eu não vou falar com esse texto aí Porque eu vou ficar vendo em pé Será que tem contradição? Porque né Mas na realidade tem uma grande revelação aí Não é que Deus Quando Jeremias fala que Deus nunca ordenou O holocausto e sacrifício Mas sim Ele ordenou para que Nós obedecêssemos a Deus Ele está falando do intuito do holocausto e sacrifício Porque veja bem O sacrifício Ele foi dado para que haja o que? Uma aproximação a Deus No entanto Que a palavra corban Que é Sacrifício Vem da palavra carove Em hebraico Que significa aproximar Nessa época de Jeremias O povo estava oferecendo sacrifício Mas não estava perdendo o próximo Então ou seja Estava fazendo o que? Sacrifício de? De todos os donos O sacrifício do holocausto Aproximar a Deus Se não há uma aproximação Significa que O sacrifício não está gerando Arrependimento de uma pessoa E a falta de arrependimento Faz com que a pessoa não seja Não recebe o que? Não recebe o perdão de Deus É a mesma coisa, por exemplo Era dado o melhor Eu não ordenei sacrifício do holocausto Pega suas carnes e come Mas eu ordenei que ouvisse a minha A minha palavra Então o que Deus está querendo passar para a gente O que a gente tem que fazer é o que? Se o sacrifício de Jesus Olha só que profundo Se o sacrifício de Jesus Não gerar Arrependimento no seu coração A cruz se torna em vão Verdade Porque a pessoa fala assim Eu creio no sacrifício de Jesus Mas não mudou a conduta e o caráter Houve conversão? Não O sacrifício serviu para alguma coisa? De maneira alguma Então da mesma forma que serviu para aquela época De maneira que serviu para o dia de hoje Nós temos que ter essa concepção O que os nossos governantes estão fazendo é o que? Um ponto de arrependimento Muitos falam de Jesus Mas não querem seguir o que Jesus disse Isso é muito importante Muito importante A palavra do Senhor diz que A fé sem obra é morta, né? Morta Então nós temos que agir Ter fé, mas Sim Trabalhar no sentido de Exercer esse lado Que o Senhor nos ensina Inclusive lá em Efésios capítulo 2 Verso 8 e 9 Fala que pela graça dos seus salvos Por intermédio da fé Isso não vem de vós, não de Deus Não é das obras Não vem das obras para que não se engoliem Mas todos aqueles que foram feitos Feitos a feitura de Cristo Teriam que andar em boas obras Ou seja Você anda em boas obras Porque você já foi salvo Amém Quem já foi salvo Anda em boas obras Não é? Porque O dom De estar salvo Vem de Deus Deus que nos ensina A cada dia nós estarmos salvos E andando no caminho dele Então o pastor Júlio falou Que é muito importante Ou seja Se a sua fé não tem obras Ela acaba sendo uma fé morta em si mesmo E o mais interessante Que essa porção Estava falando De um arrependimento coletivo Porque quando Jeremias Ele profetiza no templo O arrependimento O sacerdócio Ele estava corrompido E não estava incentivando O rei da nação A buscar a Deus Como estão os nossos governantes hoje? Né? Né? Será que os nossos governantes Estão buscando a Deus? Muito difícil, hein? Né? Com a situação que estamos passando Sendo muito difícil Então, por exemplo Essa porção de Sábia Ela fala o quê? De ordenança que te gera O quê? Uma conexão com Deus Inclusive O verbo de Sábia Ele deu origem É o verbo que deu origem A palavra Mitzvah Sábia é ordenar E Mitzvah é mandamento Então todo mandamento É uma ordenança direta de Deus E quando a gente segue Essa ordenança Nós somos alcançados Amém? Amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos Para estar encerrando em Apes 21 Agradecer os irmãos Né? Isso Glória a Deus Irmão Pires Irmão Edmilson também Que está assistindo Glória a Deus Edmilson Abençoe Irmãos aí Que sejam abençoados aí Aproveita que os mestres estão aqui Faz pergunta para eles aí Nós estamos perto do mestre Nada Aqui a equipe A gente não trabalha em equipe A gente não consegue Apenas engateando Nada Nada Está descarregando o rolo aí É Atos 21 É isso Atos 21 Verso 18 ao 24 Vamos lá 18 ao 24 Isso Vamos lá Aqui diz assim E no dia seguinte Paulo entrou Conosco em casa De Tiago E todos os anciões Vieram ali E havendo os saudados Contou-lhes Por miúdo O que Por seu ministério Deus fizera Entre os gentios E ouvindo E ouvindo Eles Glorificaram Ao Senhor E disseram-lhe Bem Vês Irmão Quantos milhares De judeus Há Que creem E todos são Zeladores Da lei E já Acerca de Ti Foram Informados Que Foram informados De que Ensinos Ensinas Todos os judeus Que estão Entre os gentios E apartarem-se De Moisés Dizendo Que não Devem Circuncidar Seus filhos Nem andar Segundo O costume Da lei Que faremos Pois Em todo Caso É necessário Que a multidão Se ajunte Porque terão Ouvido Que já És Vindo E Homens Que fizeram Voto Toma estes Contigo E santifica-te Com eles E fazem Por eles Os gastos Para que Rapem A cabeça Porque nada Há Daquilo De que foram Informados Acerca de Ti Mas Que também Tu Mesmo Andas Guardando A lei Todavia Quando Aos que Creem Dos gentios Já nós Há Até 24 Até 24 Ah eu já estava passando Já estava muito sim Até 24 Tá bom Essa porção aqui Ela encerra o Novo Testamento Que é muito interessante Que aí o Paulo está vindo Das suas peregrinações Do seu campo missionário E Ele chega em Jerusalém E Pedro E Pedro Falava assim Paulo Surgiu Um boato Que você não está Que você está persuadindo As pessoas A pregar contra a lei Né E Você viu que Houve milhões de milhares Que eram Zelazos da lei E creram Né Você vê muitas pessoas Dizendo que os Que os judeus Rejetaram o Cristo Mas esses milhões De milhares aqui Em Diatos Era 30% Da população Olha aí Ou seja De 100% Da população De 30 a 40% Creram em Jesus Sim Quase a metade Quase a metade Creram em Jesus Então Só que surgiu o boato Que Paulo estava pregando Contra a lei Aí os discípulos Tem alguns homens lá Que estão fazendo o voto Esse voto de rapar a cabeça Seria o voto de Nazirato Né E As pessoas hoje Algumas tentam fazer o voto de Nazirato Mas não sabem nem o significado O voto de Nazirato A pessoa Ela rapava Todos pelos do corpo Primeiro Cresceram os pelos do corpo Vamos supor A pessoa falava assim Vou fazer um voto de um ano Ela falaria um ano Não se rapar nem os pelos do corpo Então essa barba fosse crescer Ela ia ficar desse tamanho Né Eu apago nem o outro corpo Quando dava a data certa Ele pegava Dava a data certa Tava 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 Vamos supor Tava 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 Eu sou muito inteligente. Referente ao cordeiro que Paulo levou lá. Porque Jesus é o nosso cordeiro. Sim. O pastor Nelson falou algo muito interessante. Que houve uma concordância entre a gente lá. Ele falou assim. Quando você come o pão. Ela simboliza Cristo? Sim. Quando você tomou o suco, o vinho. Não simboliza o sangue? Sim. Ele falou assim. Esse cordeiro que o Paulo levou no templo. Para oferecer o voto de Nazirath. Representava Cristo. Não é que o Paulo usou aquilo ali como uma representação. Uma representação. Hoje não existe mais templo lá em Israel. Mas se tivesse templo. A oferta de Ratá sobre o pecado. Eu acho que o crente não ia oferecer. Mas é a oferta de agradecimento a Deus. De Shilamim. E a oferta de Diminhar, que são ofertas de agradecimento a Deus. Elas poderiam ser feitas. Porque não é para a remissão de pecados. Mas sim para agradecimento. Em caso... Pode falar, pode falar. Em caso igual quando o... Os filhos de Adão fizeram oferta. Sim. Abel e Caí do Cair. Fizeram ofertas. Foi agradecimento pelo que eles tinham. Exatamente. Deus tinha dado. Exatamente. Ali o... O pastor Jair falou muito interessante porque... A oferta de Caim e Abel ali... O pastor Jair falou algo muito interessante. Ela era uma oferta de agradecimento a Deus. Shilamim. Né? Shilamim. Né? Porque eles estavam agradecendo aquilo que Deus já tinha dado para ele. É que o pessoal confunde. Falava que a oferta, né? Para pecar, tem que ter sangue. Para o pecado. Mas ele não foi o pecado. Mas ele não foi o pecado. Ali foi de agradecimento. Porque ele veio agradecer a Deus aquilo que Deus deu para ele. Ele não encanto que... Um era pecuarista. Né? E o outro era agricultor. Então um levava da premissa da sua agricultura, que era melhor. E o outro levava o melhor da sua pecuária. Que seria o animal morto. Né? Então isso é algo muito interessante. Né? Que... É... Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender. Às vezes a gente tem parafuso, né? Eu faço assim. Depois de 20 anos, Paulo ofereceu a grifes no tempo. O animal. E Jesus. Mas ali o sacrifício que ele deu estava a repressão a grifes. Foi isso que ele ofereceu lá. Como o judeu, ele tinha que... A única forma dele era levar o novilho lá. Entendeu? Então você sabe muito interessante. É como se o... Como se o templo do Israel existisse hoje. Se o judeu fosse um judeu. Ele fosse levar a oferta lá. Ele levaria o novilho. Mas não porque ele estava substituindo o novilho por Cristo. Mas o novilho representaria o próprio Cristo. A representação. A representação. A representação. A representação. Mas esse sacrifício de voto nazarato. Seria por agradecimento dos livramentos que Deus estava dando para ele no seu campo missionário. E para mostrar também a todos que ele era zeloso da lei. Porque surgiu um boato que dizia que ele pregava contra o que Moisés ensinou. E Jesus e Paulo nunca pregou contra o que Moisés ensinou. Eles pregavam contra o legalismo dele. Farisaico que seria as obras da lei que Paulo falava contra. Seria a interpretação legalista da lei de Deus. Então o pastor Júlio vai dar as finalizações aí. Olha Tom, eu gostaria de fazer aqui uma... Está vendo aqui uma palavra que está em Deuteronômio 6. Capítulo 3, versículo 3. Diz assim, ó. Eu vou ler até o 6. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra em que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças. Aleluia. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém? Amém. Aquele recitório aqui, o Shemá, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. E aqui é um... O que o Júlio deu aqui significa o quê? O estatuto de toda a Bíblia. É você ouvir a Deus, saber que Ele é um, e passar o ensinamento dEle para os seus filhos. O Senhor é Deus. É o que a gente faz em paz. Pastor Jarbas. É só para completar o que ele está falando. Porque no texto de Jerôme 28 diz assim, né? Se atentamente obedecer a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado em guardar em todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno todas as nações da terra, sobre todas as nações da terra. E se ouvir a voz do Senhor teu Deus, né? E todas as suas bênçãos serão sobre ti, e te seguirão. Quer dizer, se obedecer ao segredo, obedecer a Deus, né? Não tem problema de acordo. E aí o pessoal pega assim, ah, vamos atrás da bênção. Mas a bênção, se eu vou se obedecer, que a bênção vai atrás de você. É o pessoal do mais forte. Melhor deixar uma coisa simples, para você entender, eu não fico sossegado. Depois eles falam que não estão na aviação, né? Está tudo aqui quando está, Janier. Pode falar, o homem. O homem, é... O homem tem em Mateus 6. Mateus 6 é... Vou ver aqui, pera. Duas e três. Eu acho que é muito pequenininha, né? Você é branco? Não, é a... Não é. Espera aí. Pega esse aqui. É porque... Está falando também, né? Que dá as bênçãos, né? Que fala assim... Por isso, eu digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é mais a vida o mantimento do corpo, mais do que o vestimento. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem se ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um couro da sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E o vos digo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Pois Deus assim veste a erva do campo, e hoje existe, e a mulher será lançada ao forno. Não vestirá a vós muito mais do que a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que bebiremos, com o que vertiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Dê certo que o vosso Pai Celestial sabe das necessidades de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vozes a queitais pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. Basta sim por seu próprio mal. Então, quer dizer, tudo que foi falado aqui, se você... ...de perdão, vale a pena não guardar nenhuma mágoa no seu coração. Porque Deus aqui, Ele tá falando assim, que Ele livra até do mal. Que é esse mal do século, esse mal que tá rondando, que é o coronavírus, né? As pessoas do mundo ficam... Fala muito de coronavírus, fala muito disso, disso, daquilo. Mas Deus sabe do quanto a gente busca, o quanto a gente ora. Ele não vai deixar a gente faltar praga, não vai deixar passar pra praga nenhuma. Amém. Não chegou nenhuma praga na casa, assim, mas também na nossa casa, eu creio, que não vai chegar nenhuma praga, nenhuma. Por mais que o diabo, a arma se lada, por mais que o diabo queira fazer, mas o diabo é um derrotado. O diabo já perdeu uma vez e vai perder pra sempre. Oi, adeus. Então, tudo que a gente coloca na mão de Deus, a gente nunca perde. Porque o que coloca na mão de Deus, Deus nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Então, tudo que a gente pedir, oração, coloca nas mãos de Deus. O homem pode... é falho, mas Deus não é, né? Deus é perfeito. Então é isso que eu queria falar. Glória a Deus. O Vinícius vai dar a bênção do Shabat e depois vai dar a bênção do sacerdotal. Glória a Deus. A gente tá encerrando. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Essa bênção que o Vinícius vai dar é uma oração que tem mais de dois mil anos. É a época que diz isso. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, rei do universo, que pode separar o santo do não santo, a luz do escuro Israel dos outros povos, e o sétimo dia dos outros seis dias. Bendito seja tu, Senhor, que separas o santo do profano. Em nome de Yeshua, o Messias, amém. Amém, Shabat, Shalom. Pode dar uma bênção. Se você se acertou, não. Glória a Deus. Que adonai o abençoe e guarde. Que adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que adonai levante a sua face na sua direção e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Shabat, Shalom.